Arrume-se comigo pra fazer canal no dente, check! Minha gente, nessa hora aqui eu tava muito nervoso Porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer um canal no meu dente É, eu tô pegando esse short aqui, ele tá um pouco engenhado, como vocês tão vendo Aí eu meti uma dancinha que eu não sei o porquê que eu também fiz Joguei o short em cima da cama pra pegar a blusa pra mostrar pra vocês A blusa que eu vou é essa branca Aí eu vou pegar o short, vou tentar fazer uma transição Olha a transição Aí eu dei uma pausa, né? Agora olha o truque, meu amor Olha o rabitão Essa hora aqui eu fui passar o rolon primeiro, minha gente, eu faço assim Eu passo o rolon, depois eu vou lá e passo o rexão Aqui eu já tava pronto, tô me amostrando no espelho pra vocês Peguei o pente, passei aqui no meu cabelo Agora eu peguei o óculos pra dar um tchan no final, né? Tô aqui fazendo essa palhaçada, não sei porquê Depois disso, peguei meu belo pão com suco Tô aqui comendo Depois daqui, fui escovar meu dente, porque como eu ia pra dentista, né minha gente? Eu não ia com dente sujo Aqui tá eu perto de Rebeca, que é a moto daqui Dei tirar meu sobrinho aqui, truquei quase caindo E aqui já estou chegando lá No consultório Tô aqui sentado pensando na vida, meu Deus Será que ainda dá tempo de eu desistir? Aqui já não tem mais jeito, já tô sentado na cadeira Aqui eu já tô deitado Já tinha batido o rauchis do dente Pra ter certeza de qual dente era Aqui tá minha amiga dentista Tá colocando aqui Coisa pra fazer o teste E aqui eu tava todo meio tremendo, minha gente Nervosismo, ó E... Aqui o canal já tava quase finalizado Tô aqui dando beleza Dizendo que tá tudo bem E aqui no final do vídeo Eu falando no depoimento Minha gente, acabei de fazer a primeira sessão Abri o canal Próxima semana eu vou vir Pra continuar as sessões E é isso Não doeu nada Não senti nada, na verdade Só anestesia Que é a parte mais chatazinha E... Graças a Deus eu tô...